O que você pode fazer? Amido doce E encontra-se na loja dela também Pode-se fazer a tafioca ou o pão de queijo Muito certo Então aqui E para o queijo, quem não encontra o queijo de coalho, quem não tem a possibilidade Pode trazer esse aqui do supermercado, né? Tipo assim, parmesão ou o queijo que a pessoa gosta Então O queijo de coalho, eu vou fazer a tapioca com o queijo de coalho Vou cortar um pedaço Que aí eu vou ralar o queijo Para colocar na tapioca Acho que não precisa É muito interessante, eu nunca tenho visto esse ralador Deixa eu pegar um prato Prático, né? Então como vocês estão vendo aqui O queijo de coalho tem uns buraquinhos aqui O queijo especial, lá do Nordeste Vou cortar aqui mais um pedaço Para vocês verem a consistência dele Queijo de coalho Então vamos fazer a tapioca com o queijo de coalho Então eu posso colocar a goma aqui Vou aprendendo, né? A luna, né? Faz assim um pouquinho na goma Então vocês estão vendo a goma Ela já fininha Certo? Coloca uma mão Assim mais ou menos Duas, um pouquinho mais Olha que dá para prender Até os principiantes Vai girando Isso Cuidado para não queimar a mão Pronto, Vânia Dá um toquezinho final aí Olha só, que mão Massagem É Vamos colocar o queijo No alho Então vamos colocar o queijo Na panela Então vamos colocar o queijo No alho Não vamos colocar o queijo No alho O que é o cheiro bom? Hum! O que é o cheiro bom? Tapioca de coco e a tapioca de queijo